Ô, Kira, Kira, Kira! Ô, Fidelis, ainda bem que você chegou, mano, eu tava te esperando, isso é uma super emergência! É, tem coisa errada de novo? O que que tá acontecendo? Sim, sim, errada, muito errada, cara, eu tive que chamar você, Fidelis, justamente você, porque você é o único que não tem medo de aranha na Queen Space, não é mesmo? Ah, é verdade, isso é verdade, porque você e o Noila não podem ver nenhuma mini-aranha! Não, 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 só de pensar, nós temos aracnofobia, Fidelis, e as meninas, então, nem se fala, né? Você sabe que elas têm muito medo de qualquer aranha, inseto, barata, assim, né? É, isso é verdade, isso eu sei bem, Kira. Então é você que você não tem medo de aranha, né? Zero medo? Não, nenhuma. Então você é o cara perfeito pra essa missão, nossa, Fidelis, eu sabia que ia poder contar com você, mano! Ah, já sei, missão fácil, matar uma aranha, né? É, essa na verdade não é matar, né, Fidelis, você vai ter que capturar uma aranha, de boa! Ah, melhor ainda, é só capturar, beleza, pega um copo. Você vai usar esse apetrecho aqui, ó, vou te mostrar, cadê, cadê, esse aqui, ó, tá? Eu vou te dar ele pra você, você usa ele, chega perto dela e você vai capturar ela pra dentro do apetrecho, entendeu? Não poderia pegar um copo, não seria mais fácil? Só pegar um copinho, só... Não, 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 Fidelis, ó, toma, toma, eu vou te dar um apetrecho, ó, segura ele aí, beleza, ó, pode pegar pra você. Porque é o seguinte, mano, você vai pegar a Mommy Long Legs. Mas você disse que era uma aranha, ó, Kira. Ué, e a Mommy Long Legs não é uma aranha não, ela é uma aranha, só que ela é gigante, rosa e tem um olho super enorme e verde. Então, você só esqueceu desse pequeno detalhe, que ela é gigante, rosa e pega as pessoas. Então, Fidelis, mas ela não deixa de ser uma aranha, e aí eu fico com muito, muito medo, e o Naila também, ele não ia conseguir fazer essa missão. Tá, ô, Kira, eu não tenho medo de aranhas, aranhinhas, mas um bicho gigante que pega pessoas, aí já mudou a história, né, Kirinha, já mudou a conversa, né? Mas, Fidelis, se você não fizer essa missão, quem é que vai fazer, mano? Ah, sei lá, chama os caça-fantasmas, sei lá. Os caça-fantasmas, as caça-fantasmas, Fidelis, a Mommy Long Legs é um brinquedo gigante amaldiçoado. Então, chama o Scooby-Doo. Chama o Scooby-Doo. Você tem um telefone do Scooby-Doo? Não. Então, como é que eu vou chamar o Scooby-Doo, Fidelis? Tem que ser você, mano. Tá, mas esse negócio aqui funciona, então, né? Funciona, é muito simples. Você chega perto dela, aperta ele pra ativar e ela vai ser capturada aí pra dentro. É uma máquina que a Kirinha Space inventou para dar um fim em criaturas que não deveriam estar no universo PK-XD. Tá, então tá legal. Já que é só assim, só aparecer tum e já era, né? Isso mesmo, mas tem que chegar perto dela. Chega perto, aperta e tchau. Isso mesmo, é isso aí. Tá, então se for assim, beleza. Beleza, Fidelis, vai lá. Ó, eu vou estar aqui o tempo todo aqui na cabine, te monitorando, monitorando através das câmeras. E o que tiver no meu alcance, eu faço pra te proteger, beleza? Tá, beleza, então. Fechou. Valeu, boa sorte, cara. Tá, valeu. Até mais. Até mais, até mais. Deixa eu ver. Já saiu, já saiu. Porque agora, galera, agora que ele já saiu. Vamos começar a trollagem, porque eu vou virar a Mommy Long Legs pra trollar o Fidelão. Isso vai ser demais. Deixa eu sair aqui, mano. Eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque meu rosto aparece na Kirinha Space. Então, ó, ele tá ali, ele tá ali. Ai, meu Deus. Nossa, pensei que ele já tava pelo centro. O que ele tá fazendo por ali parado? Ah, eu acho que tava bugado. Ele tá andando. Tá, ele tá indo lá pro centro. Ele foi, ele foi. Tá, agora eu já posso me disfarçar e vou tirar. E vai aparecer o rosto, meu rosto ali. Então, não pode ser o rosto da Mommy Long Legs. Tá, agora pode porque ele tá lá no centro. Então, tcharam! Olha só o Kirinha de Mommy Long Legs aqui. Isso vai ser incrível demais. Vamos nessa, vamos nessa lá. Tô lá o Fidelão, tô lá o Fidelis, Fideloncio. Vou chegar, chegando. Mommy Long Legs, Mommy Long Legs. Onde é que está quem me prendeu nesse mundo privado? Eu quero um mundo público, onde tem muitas criancinhas para eu comer. Ô, cabeça de teia, ô, cabeça de teia. Ah, olha só! Uma criancinha deliciosa para que eu possa comer. É, cabeça de teia. Você solta teia ou você solta espuma? Infelizmente, não consegui desenvolver meus poderes ainda nesse universo. Mas eu acho que isso é fome. E eu vou acabar minha fome com você. Vem aqui. Vem, 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 vem. Sim, sim, sim. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Eu pego, eu pego. Vão, vem aqui. Toma. Toma. Ué. Toma. Você está de brincadeira com a minha cara, garoto. Entra, entra nesse negócio. Entra nesse negócio. Entra onde? Vai, entra nesse negócio. Isso não funciona comigo. Ai, ai, ai. Vem aqui, garoto. Ah, ele nem testou essa máquina. Ai, eu sabia. Vem aqui. Eu vou pegar você. Eu não sei se ele testou. Ai, ai. Ai, vai pegar você. E você vai ficar uma delícia na minha teia. Para os meus filhotes se alimentarem de você. Eu estava brincando com você. Você é linda, é fofa. Você disse que eu era cabeça de teia. Eu fico horas arrumando esse meu cabelo lindo. Mas você vai lá que é de teia. Não, não. Era brincadeira. Era brincadeira. Você é uma bela aranha. Ai, eu vou te pegar. Eu vou te pegar agora. Eu vou te pegar. Não existe lugar seguro. Eu sei onde você está. Não, cadê o Kira? Ai, cadê o Kira? Cadê o Kira? Tem mais gente aqui? Boa, galera. Meu Deus, eu tenho que virar Kira rápido. Ele vai ganhar foto na Kira Space. Boa, virei, 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 virei. Boa, já deve ter trocado a foto. Será que ele chegou a tempo? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vou ter que vir por aqui. Vamos ver. Ah, ele está chegando agora. Boa, deu tempo. Deu tempo de trocar a minha foto. Ótimo, ótimo, ótimo. Beleza, ele entrou? Se ele entrou, já posso virar Mami Long Legs de novo. Se ele entrou, já posso virar ela de novo. Ele entrou, ele entrou, ele entrou. Boa, boa, boa. Agora vou virar a Mami Long Legs. Meu Deus, é muito difícil falar esse nome. Certo, certo, certo. Vamos entrar. Alô, criancinhas. Não tem ninguém em casa. Pode casar, quem está por aqui. Não tem ninguém em casa. Vai embora. Ah, então eu acho que eu vou embora mesmo, né? Mas antes eu vou fazer um ranchinho na cozinha aqui. Não tem ninguém na cozinha. Eu vou pegar você. Não, não. Você acha que... Ah, você está falando do seu amiguinho que está uma delícia aqui na minha barriguinha. Você não fez isso. Sim. Você não fez isso. Ele foi o prato principal. Você vai ser o que eu vou deixar na minha teia para os meus filhotes. Você não fez isso. Você não seria capaz de fazer isso. Ah, é? Então escuta a voz dele. Ei, garoto do bumbum na minha barriga. Fala com o seu amigo. Fidelis. Fidelis, ele comeu, Fidelis. Me ajuda, mano. Viu só. Viu só. Eu vou fazer o que eu mais gosto de fazer com aranhas. Agora você mexeu comigo. O quê? Eu vou te dar panelada. Panelada. Pera aí. Não, calma. Agora sim. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Calma, 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 Fidelis. Calma. Calma, Fidelis. Não bate em mim aqui dentro da barriga. Calma, Kira. Eu vou tirar você agora. Não, não. Pera, pera. Calma, panela. Pera aí, Fidelis. Entronagem, entronagem. Relaxa, relaxa. Calma, não precisa dar tigelada, não. Não precisa dar tigelada. Não precisa. Não precisa. Meu Deus, mano. É o quê, Kira? Você... Eu quase... Eu quase te dei uma panelada na cabeça. Eu ia tirar você de dentro da sua barriga, mas você não ia estar dentro da sua barriga. Meu Deus. Você dá uma tigelada de verdade? Com ovo frito ainda dentro? É, com certeza, velho. Ela tinha te engolido. Nossa, Kira, velho. Nossa, mano. Essa foi boa. Para a verdade, mano. Ah, caraca. Vamos em long legs, mano. Nossa, velho. Você me deu uma máquina velha sem funcionário só para me trollar, né? Essa máquina nem existe, mano. Eu inventei negócio de última hora. Ah, pelo amor de Deus, Kira. Nossa, velho. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Passa lá no canal do Fidelis também, que tem vídeo todo dia por lá. E é isso, pessoal. É nóis. Valeu, temos junto e... Falou! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.